Prepare-se, pois a partir de agora, você vai dançar sem parar, este é DJ Micael Rasta, DJ Micael Rasta. Quero ver todas as meninas tremendo o poposo que estão, treme, 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 treme o bumbum. Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum. Te gusta, perrita, eh? Bumbum, bum, 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 bum Quero ver todas as meninas Tremendo o poposão Então vai Treme, 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 treme Treme, treme, treme O bumbum DJ Mikael Rasta DJ Mikael Rasta Te gusta, perrita, eh? DJ Mikael Rasta O Rasta A paixão de Alagoas O xodó de Arapiraca